Sejam bem vindos! E aqui estamos nós! Aqui estamos nós! Sejam todos bem vindos! Aqui não deixamos ninguém à beira da estrada! Exatamente! Pronto, podes fazer a tua intervenção Olá a todos, hoje vamos jogar Slip e Ball Let's go! O que tem aí o próximo jogo? L-l-l-l-let's go! L-l-l-let's go! Tens que usar a tua soundboard outra vez Let's go! Mas olha, já é para ir jogar online? Não gosta? Vamos aprender a jogar isto agora L-l-l-let's go! É o que? É um jogo de voleibol com nós! Parece ou é só? Não é? Se vocês quiserem saber o que é que eu pedi antes de ir para aqui Um bom Captain Morgan Estava em promoção no Pingo 12 O que é que é um Captain Morgan? É, é Não sei o que é isso Não me lê em portão não É um pouco de racista É um pouco de racista Se vocês não perceberem aquilo que o Edson disser Não se preocupem Não se preocupem Horifier Esseslido palavra Porque sou uma mão muito enjoadinha ver de negro porque eu sou Apoiante das comunidades racistas Espera aí tem que baixar o sol Ok Quem é que vai? Fazemos isto á vez ou? Não, porque nessa é jogar Eu ainda não estou a jogar Mordeira vai para a capa caralho Peraí como é que era? Já estamos a perder Eles até fazem O LIDA é MINHA Oh shit Como é que ele faz para correr já? Não dá para correr, isto é corre normal Tá, dá Vamos cada vez Esperaí, eu ainda não estou Agora estou Vamos lá Vocês são maus Game point já Ok, a próxima é minha, larga a bola Quem é que me empurrou? Alguém me empurrou Não gosto deste jogo O que é isto? Foi uma artíria que me empurrou Como é que a pessoa faz? Ai, serve Ai, consegui Let's go Yeah, apoie-o Onde? Onde? Ok Por que é que a bola vai para ali? Xiii, darei pegado? Calma-te, bro Não, por que é que eu caí quebra-me? Ai, por que é que eu caí quebra-me? F*** Eles jogam muito tempo, estou É, por que são viciados Como é que se fala no chat? Saiam de casa, caramba Não! Não, não vou mais querer Não, não vou mais querer Este cara não anda Espera aí, isto ali é um botão para correr, acho que eu Dá bola E que estava ali uma bola What? A Martina se levantava, ou a Aids se levantava? Chupem, caraca Oh, shit Ah, let's go F*** you, bitch Ok, eu serve, eu serve, eu serve Fico cá atrás, do lado esquerdo Let's go, easy peasy Deixa o Martina subir para o lado esquerdo Fico cá atrás, do lado esquerdo Martina, fica atrás, do lado esquerdo Fico 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 O que que eu fiz? Deixa Fico 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 Ah, saí? Até fui eu. Saíste da parte? Não, vou marcar aqui que está a reconectar a parte. Não sei, estou no menu e eu sou o único e eu só estou aqui e só estou aqui. E é o meu para carregar por isso. Opa. Eu tenho que cancelar. Agora eu consigo cancelar. Estás chamando a mesma coisa. Caralho, então vou ter que sair do jogo e voltar a entrar. Tu e entrar em jogos no nosso logo. Não é fácil. Mas por que é que os bons jogos são diferentes? É YBO. Sim, pode entrar com um código. Não sei para sair. Não, mas não dá para sair. Coloca o código. É YBO. É YBO. Eu estou na vossa parte. Eu estou na vossa parte. Sim. Eu estou na vossa parte. Agora estás, calma. Calma, isto dá para comprar coisas? Shop. My player. Customized player. Jersey. Headwear. É preciso de comprar. É preciso de dinheiro para isso. Mas já consigo colocar aqui o MadBand. Eu tenho 200 moedas. Tenho 200 moedas. Eu tenho 600 moedas. O que é o jersey, Amber? Não aparece. É o número da camisola. Pois, mas não aparece. Diversidade desta camisola. Como é que mudaste a camisola? Olha, eu tenho uma. Graças pelas vestes. Vamos lá. O número do jersey. Você sabe como é. Isso é uma camisola. Não aparece? Ou será que é nas costas? Eu não tenho. Ei, o que? Como é que mudaste a cor da camisola? Não sei. Como é que mudaste a cor da camisola? Ei. Não digas como o número é branco. Pois é, por favor. Bro. Shirt. Como estáis acima? Vamos lá. Isto mora uéba. Como será? Meu Deus. Há muita gente a jogar isto. Cinquenta pessoas. Cinquenta pessoas. É o que fiz ali. E tipo, no titan falcão é um jogo decente. Há tipo, vinte pessoas. No mundo inteiro. Não sei o que ele é. Aqui é o que ele é. É, pessoal. Foi bom. Espero que tenham gostado do jogo. Foi bom. Alto. Vamos lá. Vamos passar a muitos assuntos. Vocês estão no jogo? Ah? Yeah! Oh my god! Aqui vamos de novo! It's been a long time Without you, my friend Mas vocês saíram do jogo entrar? Não, eu continuo lá Foram para o lobby? Não, não, dá-me o código para entrar Criou um lobby e dá uma coisa Não sei onde é que é o código Criat Ok, é YBO Psych XD8XH 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 XD8XXH Mas isto se calhar é só entre nós Não? E aí tu ficas a ver Vá Eu jogo com Martinez Ah, mas falta a jogar Falta a Martinez entrar? Ah, Martinez eu não quero Ah tá mas é XD8XXH XD8XH resses Confide de novo Coisa ao esmeral Coisa ao lobby X eth XTH XD8XXH Falta a jogar Existe? Ah, está em outra equipa Ah, não é? Que louco Até se for eu a criar Eu não sei se vocês me deixam a bola para mim para jogar Oh my god, perdi para ti Tentem entrar no meu, Edão Não, não, eu não acho que eu vou Ahhhh, quits do manor Janlovin, marqué? 2 e 1, 35 Diz que não é isso 2 e 1 2 e 1, 35 2 e 1, 35 2 e 1, 35 2 e 1, 35 Também não dá? O que é que apareceu há bocado o erro? Para mim era o que? Não suitable lobby Pois é igual ao que me aparece agora Ah, é desfaz tu B, C, 1, 0, 7 De novo B, C, 1, 0, 7 Erro, erro desconhecido Erro desconhecido Oh my god, porquê ju Só o meu é que dá B, C, 1 Bom, agora é fácil 2, 1, 3, 6, 2 Sim Vocês tem que pôr usar o código Sim B, C, 1, 5 Porém Metem ainda 2, 1, 3 Eu estava, eu estava Eu estava, eu estava Eu estava, eu estava Eu'm похi-me entrado no meu O oso ééééééééééééééé. Então teita outra vez Ou o lobby acabou znaleiros ICT-VP E caraga ICT-VP ICT-VP Isto é preciso ser meios clones ou o que? Eu estou meios clones sim Se calhar é por isso que está a dar erro ICT-VP Sim, vamos convidar aí Pai é se calhar assim é mais fácil Jugar Já acho que estava Já estou, já estou Marquinhos entrou Eiii Entraram todos Tinha de ser White Eu entrei pela Steam, não foi pelo Coddy Ah, foi pelo Coddy Foi pelo Coddy Ok Let's go Isto é escolher equipas ou... Escolher Ok Estou jogando contra vocês os dois, easy peasy Fácil Ah, isto não é igual Faz o que? Faz o que? Faz o que? Faz o que? Mas estes são bots Querem jogar contra os bots Tá bem Não sei como queremos Não sei como é Nós não encontramos bots Cara agora estamos jogando contra os 4x2 Reservo Reservo WTF Jogo Estamos jogando contra os 4x2 Ah pá, eu jogo Não sei como é Não sei como é Não sei como é Oh, eu jogo Desenvolve a AI F*** Não AI Só nós Vai agora se eu puser já deve dar bem FILE WITH AI Max team size 3 Back Não porque coetes vai para o deles Tu trocaste ou isso trocou automaticamente? Pronto defini um recado para 2 Vai ser alguma merda Vamos ser Diretos Foi a ideia do Martinez estar explicado Nada Ok, altf4 não gosto de jogar isto Isso é horrível Vocês são maus Não, eu joguei mas maus Nem tem piada nenhuma Não ficam G ONE Tchau Alta F4. Vem-me só uma vez. Tchau.